Hoje, faltam 15 dias, é exatamente 15 dias para o desligamento do sinal analógico na região. E olha, tem muita gente deixando para a última hora, viu? A Roseli já está recebendo o sinal digital na televisão que ela tem em casa. O SBT Interior acompanhou a dona de casa no dia 24 de outubro, quando foi retirar o kit gratuito da Seja Digital, uma entidade sem fins lucrativos, responsável pela migração do sinal analógico na região de Arassatuba. Agora, é só curtir. Já me acompanharam junto, eu e um pessoal que também teria direito, trouxeram a gente, levaram, pegaram aqui na porta, fez todo o processo lá para a gente pegar o produto. Em seguida, eles trouxeram a gente, já vieram junto um instalador, instalou para nós, e tudo perfeito e muito rápido. A mãe da Roseli é aposentada e passa a grande parte do tempo assistindo TV. Mas olha, antes do sinal digital, ela sofria, viu? Eu gosto de assistir jornal, o meu pai tem jornal, né? Às vezes é uma novela que me interessa e eu assisto, né? E antes como que era? Ah, era ruim, porque às vezes a gente estava assistindo e de repente apagava tudo, principalmente quando o tempo estava virando, né? E a gente pegava e desligava, não tinha jeito de assistir mesmo, né? E agora, depois que puseram essa coisa aí, agora ficou bom agora. Agora não assiste todo dia, toda hora, o dia inteiro, né? E faltando apenas 15 dias para o desligamento, muita gente ainda tem dúvida se tem direito ou não ao kit digital. Por isso, é importante ficar atento. Todas as famílias que estão inseridas em algum programa do governo federal têm o direito de receber esse kit gratuitamente. Quando ele retira esse kit, no ponto de distribuição, ele já tem um treinamento que é super fácil de fazer a instalação. Arassatuba, Penápolis, Guararapes, Andradina e Birigui têm os instaladores que vão até as casas e fazem essa instalação gratuitamente, geram o código da instalação premiada também. A gente tem um acesso que é 147, que é 24 horas por dia e 7 dias na semana ou o site da sejadigital.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações, qualquer dúvida, esclarecimento, até para fazer a instalação. O sinal analógico será desligado no próximo dia 28 de novembro. Por isso, as equipes da sejadigital orientam a população para que não deixe para a última hora. Apesar de a gente ter todo um processo de orientação, de mobilização em todos os municípios, ainda a população não acredita que o sinal vai ser desligado no dia 28. E essa data não vai ser prorrogada. Então, às vezes, eles deixam o kit lá dentro da gaveta, não fazem a sua instalação. Então, quem não retirar o seu kit vai ter que comprar esse kit depois do dia 28, porque senão vai ficar sem receber o sinal digital de TV. Vocês ouviram aí, né? E para incentivar a instalação do equipamento, a Seja Digital criou a promoção Instalação Premiada, sorteando prêmios de R$ 2 mil em cartões pré-pagos até o dia 28 de novembro, data do desligamento do sinal analógico de TV. Todas as famílias inscritas na promoção vão concorrer a um prêmio de R$ 20 mil. Para concorrer à promoção, é preciso instalar em casa seu kit gratuito. No final da instalação, aparece um código na tela da TV. Após isso, você entra no site sejadigital.com.br barra concorra, ou liga no 147 com o número do código gerado e se cadastra para concorrer. O próximo sorteio no valor de R$ 2 mil será amanhã. E aí